Vamos já iniciando aí com as informações do setor policial, porque a gente começa falando a respeito daquele caso. Vocês se recordam da morte do Peixe aqui na área central da cidade? Aquele crime que aconteceu em fevereiro deste ano aqui em Três Lagoas? Pois é, o acusado de ter matado Francisco Edmilson dos Santos, de 44 anos, mais conhecido como Peixe, ele foi preso. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela primeira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. O Albert Silva esteve por lá, conversou com o delegado responsável e traz as informações para a gente agora a respeito deste caso. Após cinco meses, um assassinato também que chocou aqui em Três Lagoas. Esse assassinato aconteceu na rua Paranaíba, com a rua Duque de Caxias. O suspeito pelo crime foi preso na manhã de hoje. Quem vai conversar comigo a respeito sobre essa prisão é o delegado Marcílio Leite. Delegado, como é que foi a prisão? Foi o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, exarado pela primeira vara criminal de Três Lagoas. E nós ficamos ali tentando localizar o indivíduo desde ontem e tivemos sucesso na data de hoje. Qual foi a motivação do crime? Aparentemente foi um acerto de conta entre ambos, devido a uma conversa que ele teria passado para a esposa do investigado, do indiciado. E para acertar essas contas ele acabou cometendo esse ato de homicídio. E por que ele foi preso após cinco meses? Foi o prazo que nós levamos para receber a documentação de prisão preventiva. E assim que nós recebemos, nós cumprimos o nosso dever. Ele resistiu à prisão, delegado? Não, não houve resistência, foi tranquilo. Foi para onde? Ele foi trazido aqui para a DEPAC e será encaminhado para o presídio local. Obrigado. Bom, eu conversei aqui com o delegado Marcílio Leite, né, sobre esse assassinato que aconteceu há cinco meses em Tras Lagoas, na rua Paranaíba, com a rua Duque de Caxias. Eu volto com vocês aí no estúdio.